Música Eu sei que Deus está em todas as coisas Mas conta não está Se os gregos e toianos atacam em seus pés Já não tem onde pisar E se você quiser saber onde eu fico É só me escutar Com memória 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 Quando a mente está em pleno silêncio Não estarece muito menos a guerra É aí que você pode então escolher Quem conhece bem o preto e o preto Já viveu Já morreu no caminho Está pronto para as cores É só me escutar É só me escutar É só me escutar Se os gregos e toianos atacam em seus pés Já não tem onde pisar E se você quiser saber onde eu fico É só me escutar Eu me escutar Eu me escutar Eu me escutar Eu me escutar Tchau, tchau.